O trem do mestre Quem tem passagem espere na igreja E quem não tem não pode viajar Bem-vindo, bem-vindo Está na hora de Jesus voltar Partindo, partindo Jerusalém é o ponto final Nesta passagem Jesus dá de graça Peça com fé e receberá Leia a Bíblia e os seus ensinamentos E nesse trem pode embarcar Bem-vindo, bem-vindo Está na hora de Jesus voltar Partindo, partindo Jerusalém é o ponto final Em santidade vivemos em Cristo Assim com Ele podemos morar Somos herdeiros da mansão celeste Sua promessa jamais falhará Bem-vindo, bem-vindo Está na hora de Jesus voltar Partindo, partindo Jerusalém é o ponto final 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 Nesta igreja de poder Nela eu vejo toda hora Paralítico de moleta Sai liberto e vai embora Cego que vive nas trevas Possuindo nova luz Esta prova de não falha A promessa de Jesus Meu Jesus está chamando Todos cansado e oprimido Não demora, vem depressa Atender este pedido Levante a sua mão para o céu Venha pronto e decidido E não deixe pra amanhã Ter o tempo estabelecido Graças do a Jesus, rei da glória Pelas bênção que me concedeu Não que eu amasse ao Senhor Mas foi Ele que me escolheu Retirando do que o paganismo Pra louvar o santo nome seu Creia em Cristo e fui batizado E tornei-me um filho de Deus Graças do pela vida que eu levo E também pela libertação Graças do pela grande vitória E também pela paz e perdão Graças do pela minha saúde E também pela grande salvação Graças do pela grande alegria Transportante no meu coração Graças do pelo ar que eu respirou Pelo sol e a chuva também Graças do pela linda morada Que Jesus preparou no além Graças do pelo eterno gozo Este gozo que o mundo não tem Graças do a Jesus porque vou Caminhando pra Jerusalém Vou agradecendo a Deus De todo o meu coração Nas bênçãos que eu recebi Das suas benditas mãos Eu andava lá nas trevas Na mais triste solidão Hoje eu tenho vida nova E um plano de salvação Eu fico a meditar O que eu fiz neste mundo em vão Sofrendo tanta amargura Dentro de uma sepultura Deus me deu a solução Eu vou testemunhar Eu vou testemunhar Quem quer ter a vida eterna Tem que Jesus aceitar Meu lar estava destruído Pela mão do tentador Mas Deus veio construir Nos uniu e abençoou Minha esposa afastada Jesus também voltou Eu cansado e oprimido O caminho me mostrou Todos os problemas que eu tinha Ele me solucionou Não bebo e não jogo mais E nem olho para trás Somente o salvador Eu vou testemunhar Eu vou testemunhar Quem quer ter a vida eterna Tem que Jesus aceitar Vou sair pelas aldeias Onde Deus mandou pecar Evangelho glorioso Para as almas libertar Anunciando a sua preciosa luz A eterna salvação Que existe em Jesus Cantar almas perecendo Vamos evangelizar Nas cadeias e nos presídios E na sarjeta e no hospital Abrindo a Bíblia Através da pregação Vamos dizer aos enfermos Que Jesus é a salvação De geração em geração Por este mundo perdido O evangelho do Senhor Tem que ser esclarecido Anunciando Anunciando Que Jesus dá pra voltar Se converta ao pecador Para ir no céu morar Eu andei tanto no mundo Procurei felicidade Quanto mais eu caminhava Mas tropeceu Encontrava Até que chegou um dia Eu já não aguentava Encontrei o meu Jesus E brilhou a sua luz Na escuridão que eu estava Clamo o sangue de Jesus Ele ouve a minha voz Pois se Deus está conosco Irmãos e quem será contra nós Eu confesso a todos E choro de alegria Este gozo que é completo No mundo eu não conseguia Tem um dom maravilhoso Eu creio na profecia Com Jesus eu vou pra glória Canta o hino de vitória Como foi o profeta Elia Clamo o sangue de Jesus Ele ouve a minha voz Pois se Deus está conosco Irmãos e quem será contra nós Meu Jesus maravilhoso Peço sempre o seu perdão Eu não sei andar no mundo Sem segurar em tuas mãos Purifica minha alma Conserva meu coração Chame todos pecadores Pra aceitar o seu amor Pra morar lá em Siã Clamo o sangue de Jesus Ele ouve a minha voz Pois se Deus está conosco Irmãos e quem será contra nós Esta igreja foi aberta E Deus veio a perdição E Deus veio a perdição Dada em 62 Veio o anjo e pôs a mão Foi no dia 3 de junho Jesus pôs a mão Jesus pôs sua santa unção Ela é um pedaço do céu A escada de Betel Pra nossa eterna salvação Esta obra está crescendo Com a graça de nosso Senhor Pegando o Evangelho Santo No Brasil e nos exteriores Orando e libertando Fazendo o que Deus ordenou E assim vai continuar Até nosso Jesus voltar Pra buscar o que Ele deixou Deus levantou Seu servo Na sua preciosa luz Na igreja Deus de amor Pronto socorro de Jesus Ele dá os ensinamentos Que pra glória nos conduz Não somos somente curados Mas um salvo e libertados Da eu morar com Jesus Esta igreja está anunciando Que Jesus está pra voltar A Bíblia está confirmando Que Ele não tardará A trombeta do Senhor Também está pra tocar A nova Jerusalém Está se abrindo também Da nossa igreja entrar Quanta alegria Quanta alegria regozija a minha alma Meu coração está alegre no Senhor Por ter me salvador Por ter me salvado Lá do mundo De pecado Pra anunciar Que só Ele é o Salvador Agora eu vivo Meditando a Escritura Está se cumprindo O que o profeta escreveu A criatura que não aceita Jesus Não terá parte No grande reino de Deus Mesmo fazendo estas grandes maravilhas Não estão crendo Que Ele é o Salvador Não levantando suas mãos De arrependido Vendo que por você A sua levantou Crucificado Crucificado Lá no alto De uma cruz Quero o vinagre Numa esponja Pra beber Toda maldade Ele sofreu Por nossa culpa E mesmo assim Você não quer se arrepender Jesus nos diz E em Suas santas palavras Vou para o céu Preparar a voz Um lugar E voltarei A levar a voz Pra mim mesmo Pra onde eu estou Junto comigo morar Nesta cidade Que já estou Possuindo Não vai ter dor E ninguém Vai mais chorar Pois todo aquele Que fizer Minha vontade Sua coroa Preparada Já está Música Música Para a glória do Senhor Eu agora vou contar Como foi que minha vida Jesus começou a operar Eu era um homem perdido Não queria humilhar Mas com a graça de Deus Senti o coração transformar Ao passar por uma igreja Quando nela fui chegando Uma grande mortidão A Deus estava os amando Eu não queria chegar Mas sente Deus me chamando No meio daquele povo Jesus estava operando Ele abriu o meu caminho Me deu paz e proteção Sua vara e seu cajado Colocou na minha mão Pra enfrentar o inimigo Que vive como um ladrão Assim ganho almas pra Cristo Para a eterna salvação Daquele momento em diante Sentir tudo diferente Resolvi deixar o mundo Contou-se e ser um crente Deixei toda a indolatria Passei ser um homem temente Dentro do meu coração Jesus bebe eternamente Um certo dia Quando estava na igreja Sente a virtude Sente a virtude Do anjo do Senhor Trouxe do céu Para nós esta mensagem Pra todos crente Obreiro e pastor Pra todos santos Viver em oração Perseverando na doutrina Do Senhor Tem muita gente Torcendo a palavra santa Pois tu pesa A mão de nosso Senhor Não é assim Meus irmãos Não é assim Que nós podemos morar No céu com Jesus Não é assim Meus irmãos Não é assim Cada um de nós Temos que levar Nossa cruz Se a cruz de pés Aclama o sangue de Jesus Dobra o joelho Põe o teu rosto no chão Orando a Deus Dando glória E aleluia Sai de você A terrível tentação Jesus por nós Levou madeiro Tão pesado E nós também Temos que levar Irmãos E não devemos Repartir a nossa cruz Nem colocar Nas costas Do nosso irmão Não é assim Meus irmãos Não é assim Que nós podemos Morar no céu Com Jesus Não é assim Meus irmãos Não é assim Cada um de nós Temos que levar Nossa cruz Cada um de nós Temos que levar Nossa cruz Cada um de nós Temos que levar Nossa cruz Cada um de nós Temos que levar Nossa cruz A minha vida é o jardim em flor E é assim Porque tenho Jesus Na minha casa Reina a santa paz No meu caminho Permanece a luz Tô na igreja Pra buscar poder Porque meu Jesus Habita ali Que anuncia Grande salvação Pra todos que vivem Tribulação Aceita Cristo E seja feliz Se você hoje aceitar Jesus Tenha certeza que ele o recebeu Meu nome escrito Com autoridade Está registrado No livro de Deus A sua vida Que era toda trevas Tenha certeza Que agora é luz Tuas angústias Converte em sorriso A tua vida Será um paraíso Porque entregou-se Para Jesus Vou cantando pra Jesus Só pra ele Eu dou louvor Falando dos seus milagres Que nesta terra Operou Com sua mão de poder Lá das trevas Me tirou Salva-me Todo pecado Ele me ressuscitou Na praia da Galiléia Cinco mil alimentou Com dois peixes e cinco pães E Jesus multiplicou Todos comeram bastante Doce cês pindas Sobrou Numa festa que ele põe Água e vinho transformou Jesus Jesus foi ter bons discípulos Aquele três pescador Bebri, Tiago e João Mensageiros do Senhor Ficaram muito assustados Quando Jesus avistou Vem ver o poder glorioso Por cima das águas Que a enamor do Senhor Amor Son Legenda Adriana Zanotto